Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a loja com 80% que vai chegar amanhã Sobre também a chegada de novas skins que vazaram aí e muitas outras novidades que vocês vão estar vendo nesse vídeo Como algumas skins de outros servidores e da Pro League que vão estar voltando ao jogo Então sejam até o final, roda a vinheta e bora lá Então galera, pra começar a skin do Dino Tigre vai estar chegando amanhã Provavelmente de 0h até 11h da manhã ela já deu ou está chegando no evento Mais ou menos como foi o evento supermercado da primeira vez É como se fosse um supermercado 2.0 e acaba sendo quase melhor que a loja misteriosa ainda Porque nele se você comprar 3 itens você ganha garantido 80% de desconto E na loja misteriosa se você gasta diamantes como eu que de vez em quando compro alguns diamantes pra gastar Você não consegue mais de 50% Nessa loja aí, se você comprar 3 itens é garantido 80% Se você comprar 1, se eu não me engano, não lembro quantas são, mas são tipo 40% Se comprar 2, 60%, se comprar 3, de 75% a 80% E ela vai estar chegando amanhã e aí a Garena botou uma votação Já tá no jogo lá, não sei se vocês viram Um banhezinho que você votava no Facebook pra escolher Se ia ter ou o Dino Tigre ou o Ticket Diamante ou até o Passe de Elite Eu não sei nesse momento qual ganhou Mas espero muito que o Dino Tigre ganhe né Porque eu quero muito o Dino Tigre, não sei vocês Comenta aí qual você votou desses 3 pra chegar no supermercado 2.0 né Então esse é o mecanismo do supermercado que tá aparecendo de fundo Quando você compra 1 item você ganha 50% Quando você compra 2 itens você ganha 65% de desconto E com 3 itens 80% Aqui no Brasil, se eu não me engano, ele chegou com 75% e não 80% Mas isso faria de servidor em servidor Assim que chegar amanhã, eu creio que seja amanhã Pelo que a Garena disse, é amanhã Que é no dia da volta às aulas, né, quinta-feira Eu vou estar trazendo um vídeo, né, gastando uns diamantes aí Que eu guardei pra ver se a gente consegue o Dino Tigre Que eu sempre quis uma skin de Dino, né Que me acompanha mais tempo, sabe E eu nunca consegui nenhuma Então isso é bem interessante, vai estar chegando amanhã Se você tem diamante guardado, guarde Porque vale muito a pena Você consegue comprar 3 itens com 800% de desconto Um skin de 1500 diamantes, por exemplo, fica por 300 Então fica um negócio bem barato mesmo Vale bastante a pena, ainda mais se você gasta diamante Que você não consegue desconto na Loja Misteriosa Se você não gasta um diamante, não faz muita diferença Que na Loja Misteriosa você ganha uns 90% de desconto E acaba saindo elas por elas, né Agora sobre as skins do Mundial Não sei se vocês acompanharam Mas eu vou estar aparecendo pra vocês Alguns skins que apareceram lá na final Alguns skins como a panela de ouro, né Sobre o bastão elétrico também Tem também essa máscara que é do servidor europeu Se você não viu, comenta sobre esses itens num vídeo aí É só procurar o vídeo falando da panela de ouro Mas hoje o que eu quero falar com vocês São de algumas skins que apareceram aí na final Que a galera estava usando Que não tem aqui no nosso servidor E nem em outros servidores Que vão estar chegando logo logo ao jogo aí E alguns servidores já chegaram Eu vou estar falando sobre elas com vocês Entre elas a gente tem um tênis bem bonito Um tênis que até parece muito que o Mob, né O Loud Mob Usou na final da Pro League Também uma jaquetinha meio azul Um novo óculos Um novo chapéu de palha E alguns outros itens Eu vou estar mostrando pra vocês Que eles vão estar chegando Esses itens eles chegaram logo naqueles servidores Que tem vários itens Que aqui no nosso não tem Mas eu acredito que vai estar tendo Alguma atualização, alguma coisa Pra chegar todos esses itens em todos os servidores Então vai estar aparecendo pra vocês Os itens que eu estou falando Que já chegaram aí São esses que estão aí de fundo pra vocês Dessa jaqueta bem maneira Esse tênis Que é um tênis bem estiloso Um tênis bem diferente Também esse chapéu de palha Que a galera da Pro League Estava usando alguns jogadores E esse óculos Que ele parece que está tipo riscado Mas é um óculos preto Parecido com um óculos Que chegou também lá no Em outro Chegou em outros servidores E essas skins já chegaram Como eu disse em alguns servidores Mas aqui no Brasil A gente ainda não tem uma perspectiva Pra eles estarem chegando A gente acredita que vai chegar logo, né Porque a galera ainda está aí tentando estabilizar os servidores E pra finalizar eu quero falar também De uma nova skin que vazou Um skin de raridade roxa, né Então provavelmente não vai ser um só shoyal Ela deve chegar na loja Assim como chegou a skin do Berserker E outros skins desse nível E ela vai estar aparecendo pra vocês aí também É uma skin diferente Mas eu não achei muito bonita Não esqueça de comunicar suas opiniões, né Sobre as novidades de hoje Mas é o pracote sombra branca Ele tem esse estilo aí Como se fosse uma mistura de preto e branco E ele capacete um pouco Um pouco diferente na minha opinião Capacete estranho É um skin bem diferente E eu tenho quase certeza Que ela vai vir na loja aqui pro Brasil Ela pode vir de outra forma Mas eu acho difícil Porque skins de raridade roxa Costumam vir na loja Ela não vem só shoyal E não vem em evento normalmente Mas quem sabe a galera se surpreenda E traga ela de alguma outra forma aí pra nós Mas essa foi uma novidade, galera Se você gostou, deixe seu like Comenta o que você mais gostou O que você achou das novidades E se tiver mais alguma coisa Eu trago pra vocês Poste na comunidade Então dá uma olhada lá E compartilha o canal pra um amigo Que a gente tá bem perto dos 14k Mas é isso aí É nóis Valeu Valeu